Por favor, com licença, obrigado. Com o estresse da vida nas grandes cidades, as pessoas se esquecem cada vez mais da educação. Agradecer alguma gentileza, então, nem se fala. Ônibus lotado, quilômetros de congestionamento e calor. O resultado, impaciência por todos os lados. Este cenário pode ficar ainda pior quando um ingrediente é adicionado, a falta de educação. Não respeita idosos, não respeita gestantes, não respeita ninguém. No trânsito, geralmente, é o pessoal atravessando com o sinal aberto. A pressa é inimiga da perfeição e também da boa educação. É só dar uma rápida volta pelas ruas, a pé, de carro ou utilizando o transporte coletivo para perceber situações cotidianas de desrespeito. Parece que palavras como da licença, por favor e obrigada, estão fora do vocabulário de muita gente. Não pede licença, independente que esteja cheio, seja o ônibus, o trem ou o metrô, não custa pedir licença. Ninguém tem mais paciência para nada, todo mundo estressado, ainda com esse calor ainda. Para essa consultora de etiqueta, o desrespeito do poder público, em alguns casos, produz na população a lógica equivocada de querer revidar no outro os maus tratos sofridos no cotidiano. Para ela, é necessário desacelerar. Transporte público, ninguém dá o lugar, porque todo mundo, claro, está cansado, quer sentar. Mas você vê uma senhora grávida, você vê uma mulher muito mais velha, você vê uma pessoa com dificuldades, às vezes você vê, né, então tem que ceder o seu lugar. Diante dessa filosofia do primeiro eu, é bom lembrar que a rua é um espaço compartilhado e que com uma dose de gentileza, qualquer situação fica melhor. É bom senso, né, nem todo mundo tem bom senso, seria importantíssimo. O ideal é a gente tentar ser gentil, sim, ser mais delicado, porque o outro não tem culpa que você está sendo maltratado por todo um sistema que está falho, que está com problemas, que está em crise, o que for, né. Deu Manto, isso é um problema cultural? É, cultural pela falta de cultura e falta de educação. Eu acho que nós temos que sempre demandar maior instrução, inclusive esse papel do Jornal da Cultura aqui, salientando esse aspecto, porque fará, sem dúvida nenhuma, muitos telespectadores relembrarem disto e chamarem a atenção de seus filhos, de seus parentes, daqueles próximos, de seus funcionários, nessa questão da educação. Moisés. Não, você vê, Juírio, uma coisa importantíssima que está por trás disso é o respeito pelo outro. A ideia de que você respeita o outro, considera a existência do outro, mesmo que ele seja diferente, leva a atos de gentileza, de educação e de não pisar no pé alheio, né. É, o fundamento da sociedade, sobretudo, é o que se chama de alteridade, é justamente isso, a pessoa se projetar no outro como um igual. Ou seja, eu gostaria que fizesse comigo o que eu quero fazer com ele, é isso. Se o brasileiro realmente fizer isso dia e outurnamente, nós teremos uma sociedade muito melhor.